Trabalhadores da Transurbe continuam o movimento de reivindicação e trens circulam apenas em horários de pico. Metroviários e direção não chegaram a acordos sobre plano de saúde. Semana Nacional de Medula Óssea esclarece dúvidas sobre teste para doação. A audiência pública propõe mudanças na legislação de trânsito para diminuir acidentes causados por consumo de bebida alcoólica. Boa tarde. Tal como nos últimos três dias, os trens urbanos que ligam Porto Alegre e municípios da região metropolitana circularam somente no horário de pico, na manhã desta segunda-feira. Metroviários e trens urbe não chegaram ainda a um acordo sobre o reajuste do plano de saúde dos servidores. Mais um dia de transtornos para os passageiros da trens urbe. Com a greve dos funcionários da empresa, os horários dos trens estão reduzidos, dificultando a mobilidade dos usuários. Um acordo entre o sindicato da categoria e o Ministério Público do Trabalho garante o funcionamento dos veículos nos horários de pico, das 5h30 às 8h30 da manhã e das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. A greve dos metroviários iniciou na sexta-feira e ainda não tem data para acabar. A paralisação já afeta a rotina dos usuários da trens urbe. Tem que sair mais cedo para começar a trabalhar e tem fila em casa, né? Tem que correr para largar em algum lugar para depois vir trabalhar. E o ônibus não está dando? O ônibus demora demais também. Meu horário de pegar é às 9h. Tem que sair mais cedo. E o caso de ônibus não está valendo a pena? Não. É muito sacrifício lá em Canoas e é... Está tudo parado. Está mudando. Está mudando muito, porque eu preciso vir mais cedo e vou mais tarde para casa. E muito do mundo anda dentro do metrô. A categoria tem como principal reivindicação a redução dos valores do plano de saúde dos funcionários e dependentes. De acordo com o presidente do sindicato dos metroviários, a trens urbe ainda não apresentou uma proposta para encerrar a greve. Não queremos aumento. Nós queremos o quê? Nós tivemos um aumento abusivo de 45% do nosso plano de saúde, onde a maioria dos nossos funcionários, colegas, não consegue mais pagar. Hoje nós temos mais de 20% dos metroviários sem plano de saúde por um motivo muito simples. Não consegue pagar. Para ter uma ideia, o funcionário da estação ganha R$ 1.300. Se ele tiver três dependentes, ele, se for ele, a esposa e mais dois filhos, ele vai comprometer mais de 50% da sua renda com o plano de saúde. A direção da trens urbe considera a paralisação abusiva. Informou que no próximo ano haverá uma nova concorrência para definir o plano de saúde dos empregados e dependentes. As propostas serão recebidas em 15 de janeiro. A empresa gaúcha de rodovias assume nos próximos dias mais cinco praças de pedágio no Rio Grande do Sul. Três no polo de Gramado e duas no polo metropolitano. Os contratos com as concessionárias vêm-se entre 28 e 29 de dezembro. A estatal informa que as cancelas ficarão levantadas nas cinco praças até pelo menos o dia 6 de janeiro. O Natal e o Ano Novo estão chegando. Época para muitos de visitar a cidade de origem e rever a família. A direção da estação rodoviária de Porto Alegre sugere para quem está programando viajar de ônibus garantir a passagem com antecedência. Quem pretende viajar de ônibus para as festas de fim de ano deve antecipar a compra da passagem. A procura por bilhetes para o interior do estado e litoral gaúcho já começou. Para atender a demanda serão colocados 700 ônibus extras no Natal e a mesma quantidade no Ano Novo. A expectativa é vender 50 mil passagens por dia, o dobro do comercializado durante o resto do ano. Portanto, essas pessoas que pretendem sair no Natal e no Ano Novo, procurem já com bastante antecedência garantir o seu bilhete para evitar aquele transtorno de última hora. O atendimento nos guichês para pessoas com prioridade, bem como o assento no interior dos ônibus, estão garantidos, apesar da maior procura nesta época. Vem com antecedência, até para não acontecer de não poder viajar. Claro que vão viajar, mas para auxiliar também nós na parte do atendimento e das transportadoras que possam fazer a sua programação com antecedência. Além da estação rodoviária, as passagens também podem ser compradas em outros locais na capital e pela internet. É só fazer o cadastro e reservar o lugar. 2.400 salva-vidas concluem nesta semana o treinamento para a Operação Golfinho do Verão 2013-2014. A ação da Brigada Militar começa no próximo sábado, dia 21, e se estende até o início de março, após o Carnaval. Um efetivo foi deslocado de diversas regiões do Rio Grande do Sul. A equipe deve trabalhar em praias do litoral norte e também em balneários de água doce. Veja depois o intervalo. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira consulta ao sétimo e último lote de restituições ao Imposto de Renda Pessoa Física 2013. No mesmo dia, parte do dinheiro estará depositada na conta corrente indicada pelos contribuintes. O outro grupo só receberá os valores da restituição no próximo dia 20. Quem não estiver na relação é porque caiu na malha fina. O site é o www.receita.fazenda.gov.br. Uma audiência pública esta manhã discutiu as alternativas para estancar as mortes provocadas pelo consumo de álcool. Dados recentes de IBGE apontam que no Brasil o consumo começa no final da infância. Mortes no trânsito, violência doméstica e homicídios mostram a faceta cruel da ingestão do álcool. Só nas estradas federais e estaduais gaúchas, 1.800 motoristas foram detidos por embriaguez entre janeiro e novembro de 2013. Chegada às festas de final de ano, este número tende a aumentar. Por isso, a preocupação do poder público é em debater o assunto. A ideia inicial é modificar a legislação. Vai ser debatido exatamente o custo social que o álcool causa. E nós sabemos que não é um custo baixo. Ele é um custo alto porque impacta no sistema de saúde. Existe todo um grande impacto na sociedade, que é tudo ônus e custos. E que a indústria que fabrica o álcool tem ficado com lucro e nós, sociedade, com a conta. Não é novidade que álcool e direção formam uma química perigosa, que provoca mais do que acidentes de trânsito. Os danos atingem outras esferas. 80% da violência familiar, o autor está embriagado. Em torno de 40% dos homicídios que são praticados são também em decorrência. Ou pelo autor, ou também 37%, a vítima estava alcoolizada. Dentro deste cenário, o mais preocupante é o consumo que os jovens fazem do álcool. Segundo uma pesquisa recente realizada pelo IBGE, no Brasil se começa a beber por volta dos 12 anos de idade. Quanto mais cedo o jovem se envolve com o consumo de bebida alcoólica, mais suscetível ele estará no futuro para desenvolver dependência do álcool. E indireto, quanto mais cedo ele começa a experimentar álcool, mais cedo ele fica apetente pela experimentação de outras drogas. Dificultar o consumo e trazer mais consciência para a sociedade. Uma das medidas é proibir a venda de bebidas alcoólicas entre 11 horas da noite e 5 da manhã. A outra é vetar a propaganda publicitária em meios de comunicação. Ou nós encaramos seriamente o problema do álcool, proibindo a publicidade dele, ou nós vamos estar dando volta no poste. Ou se faz a coisa que deu certo com o tabaco, ou nós vamos estar cada segunda-feira lamentando as nossas mortes. Esta é a Semana Nacional de Mobilização de Doação de Medula Óssea. O principal desafio é diminuir os mitos em relação à testagem de sangue pelos doadores. Através de uma simples coleta de sangue, o voluntário é cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, até achar um receptor compatível. Ontem, no Parque Farroupilha, o dia foi de esclarecimentos. Alexandra tem uma super amiga. Não sabe o seu nome nem o que faz, apenas que essa pessoa mora em outra região do país. Achar um doador compatível no Brasil é extremamente complexo. E eu tive a sorte e a bênção de Deus de achar uma pessoa, uma doadora brasileira. Alexandra descobriu que tinha leucemia no ano passado. Precisava fazer um transplante de medula óssea, mas ninguém da sua família era compatível. Telmo acompanhou a angústia da esposa para achar um doador. A fase do transplante também é um pouco complexa. E no caso de entrar numa fila de espera, é em torno de seis meses, que hoje, no caso do Rio Grande do Sul, fica em torno de seis meses para realizar o transplante. Acaba entrando o quadro clínico, acaba complicando. E no momento de realizar o transplante, o paciente não está numa condição, na melhor condição. Essa gaúcha comunicativa de 34 anos participa de campanhas para desmitificar a doença. Se tu faz o teu cadastramento hoje, a chance de ter uma pessoa compatível com a tua medula é de uma em 100 mil. Então, assim, é raríssimo. É quase um milagre. Michelle também teve leucemia. Eu, como transplantada, para mim é um orgulho poder participar de campanhas. Eu acho que a divulgação é importante. As pessoas têm essa ideia de que vai tirar um pedaço do corpo, que vai fazer falta, que vai doer. Mas o processo de se cadastrar é muito simples, tá? E o processo de doar tem um longo caminho. No Brasil, os doadores são cadastrados no REDOMI, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, supervisionado pelo Instituto Nacional de Câncer. Para doar, é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade e estar em bom estado de saúde. A coleta de sangue é simples. Kleber tirou suas dúvidas. Bem diferente do que eu imaginava. Acho que existe muita falta de conhecimento a esse respeito, né? E essas iniciativas devem ser mais frequentes, né? Mais contato com o público em geral. Como é feita a coleta, eu não sabia, né? Então, isso foi importante. Saber também quais são os pré-requisitos para a doação, eu achei bem interessante. É fácil doar, né? Porque a pessoa procura o hemocentro mais próximo da sua residência, coleta 5ml de sangue, eu digo que são 5ml de solidariedade, né? E a pessoa, sendo compatível, ela vai para o banco de dados de doador. Assim que a pessoa encontrar uma pessoa compatível, que seja um doador, né? Ela vai para o hospital, é internada, é uma coleta que é feita no osso do fêmur, né? Então, é bem prático, é bem simples. Em Porto Alegre, a coleta de sangue pode ser feita nos hospitais Conceição e de clínicas e no hemocentro estadual. As festas de fim de ano estão chegando e Porto Alegre se transforma. A iluminação pública e as luzes das residências recebem um reforço especial nas decorações iluminadas. Os prédios públicos e privados, parques e praças, se tornam pontos de lembrança de que a confraternização começa na semana que vem. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho